O governo sentiu forte os memes do taxade e parece que o Pix cantou na rede esgoto. Saiu todo mundo para defender o taxade. Olha isso aqui que o Lindeberg faria, olha lá, fazendo fake news ainda. O ministro taxade está sendo covardemente atacado nas redes sociais. É mentira que taxade está taxando tudo. Aham, sei. A verdade é que a carga tributária caiu e blá, 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 blá. E o Pix caiu na rede esgoto. Vamos ver aqui o que a rede esgoto está falando. É a imagem assim, bem ruim mesmo para a gente não olhar para a cara desse povo. Porque isso aqui é uma coisa profissional, lógico. É, profissional. Sim, é profissional. Realmente, fazer memes é para profissionais. Se ela soubesse que a maioria das pessoas que fazem meme tem ali 9, 10, 11, 12 anos de idade. É, tem até algumas fontes do governo falando. Tem dinheiro investido. Tem dinheiro investido. É caríssimo para fazer um meme. Você não sabe o quanto se gasta para fazer um meme. Principalmente com inteligência artificial hoje em dia. É profissional. Mas que é o contra-ataque? Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa. É, tem que fazer outros memes. Faz meme com o Bolsonaro. É, não sabem fazer meme, é isso? O governo. Eu acho que é um pouco isso. Esse é o meu recado aqui, Val. É, gagueja, se coça, porque sabe nem o que está falando. Falaram assim. Ô, manda aquele povo que a gente vive dando dinheiro e não faz porra nenhuma. Defender a gente, porra. Dange. Fala com aquela mocinha lá, narigudinha. Pra falar de nós, falar bem. É, André, eu acho que é humor, né? Como disse o Thomas. E você ir contra isso não é muito fácil. Ah, tá. Não sei. Já estão taxando. Taxando não. Censurando humoristas por aí faz muito tempo. Mas vamos lá. Vamos ver onde essa brilhantemente vai. Agora, neste caso, a quantidade de peças produzidas e distribuídas, né? Postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou. É uma coisa profissional. É, profissional. Brasileiro, brasileiro é tudo gente séria, né? Jamais ficaria criando memes na internet, né? Tu acha que esses véio aí sabe de meme? Sabe o que as pessoas estão fazendo na internet? Nessa situação, se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso. Tá aí, mano. Tem que regulamentar os memes. Quando ele fala regulamentar, é proibir, tá? Como não pode falar a palavra proibir, porque senão é censur, então nós vamos falar regulamentar. Sim, um cara da imprensa, né, que deveria defender a liberdade de expressão, está dizendo que você tem que parar de fazer memes, tem que se proibir. Mas, cara, uma hora, uma hora vai bater na bunda deles, né? Já aconteceu de veículos aí serem censurados e isso vai acontecer. Pessoalzinho da esquerda que adora fazer meme, uma hora vai chegar em vocês também. Apoie mesmo esse tipo de gente. Porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa. Não, essa pessoa se desmoraliza sozinha, nós não precisamos nos esforçar, não. É, bom, é claro que o Haddad não vai se culpar por conta disso. Não, deve estar chorando embaixo da pia, certeza. Pra vocês estarem aí defendendo ele, tá chorando embaixo da pia. Ficar ali deprimido por conta disso. Ih, se ele falou a palavra quem tá deprimido, que não vai ficar, é porque tá, tá deprimido, tá, tá sentindo assim, invadido por dentro. Mas esse é um tipo de operação que tem de ser proibida, na minha opinião. Olha lá, novamente, o cara agora ele falou abertamente. Você tem que proibir os memes. Não pode mais ter memes na internet. Isso é uma ameaça à democracia. Os memes ameaçam a democracia deste país. Mano, onde nós vamos parar? Porque se você faz uma campanha dessa, desqualificando uma pessoa, nesta intensidade. E isso tem um custo para aquela pessoa que acaba sendo atingida por isso. O cara não sabe nem o que vai falar, né, velho? Tu vai ter três minutos aí para tentar defender o Haddad aí. O Lulu mandou mensagem aqui e se vira, mano. O Eric Rianelli e a Lorena até falaram ali com a turma da equipe econômica. Passaram relatos também com... O engraçado o quê? Eles estão tentando defender o Tachad passando os memes que, sei lá, alguém ainda nem tinha visto. Mas quem é que assiste essa emissora? É, não faz muita diferença. Passaram para você. Nós estamos preocupados. Mas eu acho que o Dibirinho está preocupado sim, né? Porque essa hora que o ministro produziu vai exatamente no sentido contrário. Tudo bem. Ah, e teve uns que eu não vi, mano. Estou vendo agora. E a taxação das compinhas. Bom, eu acho que tinha que taxar mesmo. Olha lá! Mais uma, pobre otário! Além de proibir os seus memes, ele diz que tem que taxar suas brusinhas mesmo. Olha aí! É isso aí! Parabéns! Eu estou adorando! Eu adoro! Gente, eu adoro eles falando. Eu quero que eles falem esse negócio. Ah, tem que acabar com a rede isso. Tem que deixar eles não falarem mais. E não sei... Não! Deixe esse povo falar, gente. Porque eles se acabam sozinhos. Deixa eles autodestruírem. É correto essa taxação. É? Agora, não dá para ficar não se não se preocupar com isso. É preciso tentar identificar a origem. Hum, a origem é o povo, filho. O povo cansado de imposto. O povo vai no mercado, vê que está tudo caro. Taxou as brusinhas. Não é o pessoal da direita. Não é algo orquestrado. Não é nada disso. É o pessoal brincando na internet. Todo mundo adora fazer isso. Toda hora tem um meme novo. Só que, desta vez, não foi só a direita. O pessoal de esquerda entrou na onda. Porque o pessoal das brusinhas está puto. E resolveu também fazer os seus memes. Para mostrar o seu descontentamento. Para coibir, para evitar que futuros ataques sejam feitos. É a minha opinião. Eu acho até que isso tem que ser regulado. De novo, de novo. Tem que ser proibido, regulado. Não pode mais esse tipo de brincadeira na internet. Internet não é terra de ninguém. Internet é coisa séria. Nós estamos num país sério. Você não pode, de repente, deixar que alguém resolva, por exemplo, fazer uma campanha contra o Thomas. Para aí. Quer destruir a reputação do Thomas. Cara, são piadas. São piadas. São piadas. Baseadas em fatos reais. Baseadas no que ele anda fazendo. Só aumentando impostos. Criando impostos. E fazendo tudo mais que seja para arrecadar mais dinheiro. Para o meu papai. Não vão conseguir. Não vão. Não vão. Eles não vão conseguir. Nós estamos aqui falando deles. Está todo mundo falando deles. A presidente do PT falou deles. O presidente do Brasil falou deles. Mas eles não vão conseguir. Eu acho que já conseguiram, né? A sua atenção. Que está aí tentando passar um pano. Falou três bosta aí. Que tem que proibir, regulamentar. E você quer censurar todo mundo. Olha, deixa eu escapar, né? Mas tentam. Você tem que descobrir quem está por trás disso. Isso. Quando é só um meme aqui, uma coisinha ali, tá ok. Então você vai ter um limite de memes por dia, tá? Três memes. Dois memes por dia. E não pode ser com a mesma pessoa. Desse jeito que nós vamos regulamentar. Ah, memes com o governo não podem ser feitos. Aí não. É algo coordenado, produzido, que custou dinheiro. Isso aí. Inclusive estava na Times Square, né, André? É, veicularam lá, né? Qualquer um pode chegar lá e colocar lá. Eu posso colocar lá. É só eu ter dinheiro e coloco lá. Sei lá quanto é que custa. 100 dólares, 500 dólares. Isso aí não é muito dinheiro. Vamos lá e colocamos lá. Ô, Valdo. Eu concordo geralmente com você. Mas dessa vez eu vou discordar, sabe? Aí que eu gosto. Pega fogo, cabaré. O Valdo já olhou aqui. O Valdo tá aqui, ó. O Valdo já olhou. Opa, o que você concorda assim? Tu não concorda comigo? Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar, né? Lembrando que esse povo aqui é tudo pago. Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Olha uma pessoa sensata. Não sei. Ele só começou. Vamos ver onde vai parar. Não tem sentido nenhum. Se for um ataque, uma calúnia, difamação e tal, tudo bem. Agora, esse tipo de coisa, não dá pra controlar. Ih! Tomou invertida, ladrão. É o Mourinho, o Mourinho. Se ele ficou magoadinho, há um no cozinho dele. A gente tá perdido. Qualquer coisa vai controlar. Eu entendo a sua posição, meu Valdo, ali no caso do Ministério da Fazenda, mas imagina você fazer um tipo de ação assim contra uma pessoa, né? Ah! 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 E aí? Ah! Me diga. Tira sarro de uma pessoa. Ah! Não pode tirar sarro da pessoa. Não pode, boquita. Ó o boquita. Assim aqui, a boquita aqui, ó. Eu não sei que ele anda chupando só desse lado, porque ele tem a boquita levantadinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. É aqui que entra alguma coisa. A boquita dele. Ah! Não posso falar que ele tem a boquita. Não pode zoar o boquita. Não pode. Imagina, ó, velho, calúnia, acusação, indevida e tal, o sujeito é público, tem que aceitar. Boa! Ele mesmo acabou agora. Não é nada indevido. É taxador mesmo. Só mandou, mandou ele mandar. Faltou mandar ele um taxade. Ele taxa mesmo. Ele é o taxador mesmo. Só mandou mandar essa. Pode ficar satiado. Olha só. Pode até tentar descobrir pra processar. Sim. Mas descobrir pra parar, não. Não pode. Boa! Uma alma se salvou uma pessoa que não quer censurar os memes. Olha lá. Eu acho que deveria. Porque, assim, bom, num ponto extremado, se você faz um bullying contra uma pessoa, essa pessoa pode tomar uma atitude contra ela mesmo. Vai pra justiça. Ah! Tu falou que o Haddad não sentiu, agora ele pode tomar uma atitude contra ele mesmo? Ele chegou nesse nível, sério. Esse nível de desespero. Ele deve estar chorando na cama. Não acredito. Eu fui... Ele foi o quê? Governador de São Paulo? Prefeito? Sei lá. Eu fui o pior. Eu fui o pior não sei o quê da educação. Eu fui o pior não sei o quê de São Paulo. Agora eu tô sendo o pior da economia. Eu não acredito que eu sou o pior em tudo. Lulu, eu sou o pior. Que isso, Haddad? Você é o melhor. Toda vez que eu quero destruir alguma coisa, eu coloco você. Por que tu acha que eu te coloquei na economia? Porque eu sei que tu vai fuder com tudo. Porque tu é ruim. Agora eu vou te colocar na educação. O que é na educação? Eu quero acabar com a educação. Coloco Haddad. Então, pra mim, Haddad, você é o melhor. O melhor pra ser o pior que eu preciso. Mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Tem que tomar medidas nesse campo. É exatamente isso. Mas o governo entrar na justiça pra acabar com o meme... É uma piada. É uma piada. Esse Boquita é uma piada. Fica até mais ridículo do que... Também acho. Mas eu acho que tem duas coisas interessantes nesse episódio. Primeiro... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse aqui. Peraí, peraí. Peraí que eu vou tentar passar um pano pros dois e ficar do lado do governo. Vamos lá o que você vai falar. É uma resposta completamente burocrática, pra dizer o mínimo, da fazenda e do governo. Ah, mas o ministro fez isso. Daí começa bullying points de coisas que o governo fez. Obviamente, a resposta pro meme nunca vai ser uma... Vou ser bullying points, né? Ponto. Aqueles são burros, cara. Um monte de velho burro. A segunda... É que parte dessa enxurrada que a gente tá assistindo foi divulgada pela própria esquerda. Caralho, mano! Jange! O que que tu mandou eles falar lá, Jange? Porque o Boquita, aquele que chupa de lado, ele falou, ficou do meu lado. Mas tem uns caras aqui agora que tá contra mim. Ah, nós tamo sem dinheiro? Por que o taxado tá taxando pouco, acabou o dinheiro? Só deu pra pagar um? É por... Ah, os outros não receberam. Aí fica difícil, Jange. É, de pessoas dentro do PT que não gostam do Haddad. Isso. Que se aproveitaram dessa situação. Que tão adorando. E que tão adorando. E tão adorando porque vem, opa, achamos aqui um lugar pra... Isso é jogo político. E que faz parte do jogo político. É isso. Faz parte da entrega política de mão. Faz parte como você. E vai passando a taxa de neve. Mano, mano... Jange, o Haddad vai fazer um negócio contra ele mesmo. Tô colocando no telão, Jange. Tenta fragilizar um ministro que, como a André repetiu, não é... É taxador. Fala. É um ministro. Com potencial. Potencial para taxar. Ah, Jange, a mocinha não tá com cara boa, Jange. Nossa, parece uma das branquelas. É, é, eventual eleitoral pra o pós-Luba. Então, é, assim, isso aqui que a gente tá assistindo parece... É, é muito engraçado. Tem algumas maravilhosas, mas... O cara ainda é só engraçado, Zez. Não é, assim, é algo profissional. É algo profissional. Ah, para que profissional. Qualquer um faz isso aí na inteligência artificial, velho. Velho, fez 10, viralizou, todo mundo quer fazer o seu. Não tem nada de profissional, velho. Todo mundo tá na zoeira. Molecadinha, para. Deixa a gente ser idiotas, Zez, velho. É algo que tem um sentido... É uma frente ampla aí. É uma frente ampla. É, o pessoal da Faria Lima. É, porra, tá tudo fazendo meme. Mano, eu sou velho, mas esses velhos são muito a cara, Caicos. É, e com uma intenção... A menina que tachava livros e eles querem falar sério. Porque eu até diria que pavimenta uma expectativa em relação à reforma do imposto de renda. Com toda certeza. Que a Haddad pretende... Mano, eles não sabem o que falar, velho. Só a gente tem cinco minutos para passar um pano aqui. Aí tá difícil. E não tá pretendendo apresentar no ano que vem. E que alcança exatamente esse campo que é capaz desse tipo de humor. Porque esse humor não é um humor popular. Não, não é. Não é um humor popular. Não. Eu não sei em que país e que mundo esse povo vive. Por isso que eu falo. Eles são uma casta superior. Que eles não se alimentam e não querem saber como os pobres vivem. Como os pobres se divertem. Eles não querem contato com gente pobre, com gente popular. Então ele não sabe como o pobre se diverte. O pobre se diverte assim. Fazendo memes. Vendo coisas na internet. Por quê? Porque o pobre não tem dinheiro para sair, para se divertir. Então, esse humor não é popular. Tem o brioco que não é popular. Este humor é o mais popular e democrático que existe. Onde qualquer um pode fazer o seu meme. E se sentir aí como uma pessoa especial. Olha lá. Aquilo que eu fiz aqui no meu computador, no meu celular. Está viralizando e todos estão curtindo. E assim eu me sinto bem. E é isso. Haddad, sério. Não tente nada contra a sua vida. Não faça isso. Não vale a pena. Nós queremos ver você sendo o pior em muitos outros cenários. E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo. Comenta, porque o algoritmo ama. Verifica se tu ainda está inscrito, porque está osso. E se não for inscrito, se inscreva nesse canal. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui. CONECTADO Tchau.